A epidemia de dengue em nossa região aumenta a preocupação com locais que podem ser criadouros do mosquito transmissor. Em Passos, já foram aplicadas mais de 200 multas a proprietários de terrenos abandonados só neste ano de 2024. Apesar das punições em dinheiro, a situação parece não mudar. O Mato Alto já tomou conta deste terreno que fica no bairro Recanto da Harmonia, em Passos. Problema antigo que preocupa os moradores. São bichos peçonhentos, que até já foram encontrados nas residências de alguns aqui, na minha também. E um mato muito alto, pode estar vendo que pode estar alguém esconder durante a noite, pode correr o risco e está muito perigoso. E olha só o susto! Uma jiboia no quintal da casa de uma moradora. Por causa dessa situação, a dona Maria Aparecida saiu de casa e foi morar com a filha. Reboquei a casa e a cobra apareceu dentro da minha casa. Olha que situação! Eu não estou querendo nem morar ali, porque eu estou com medo. Em outro bairro, mais problemas. Terrenos com muito lixo, garrafas, latas, roupas, restos de móveis. Objetos que podem se tornar criadouros de Aedes aegypti. Os terrenos particulares aqui do bairro inteiro só acumulando mato, lixo e a carreta que traz bichos para as casas nossas aqui. E os focos de dengue é inevitável, né? Porque junta os cachorros, tem muito cachorro solto e acaba que solta, carrega os lixos todos aí para esses terrenos particulares. E os proprietários deixam deslechados, como vocês podem ver, né? Só este ano foram aplicadas 214 multas aos proprietários de terrenos abandonados, segundo a Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Urbanos. O valor da multa é de R$ 1,00 por metro quadrado. Quando o município faz a limpeza, o valor sobe para R$ 1,50 por metro quadrado. Apesar das multas, os moradores pedem por providências rápidas. Já fiz denúncia no Ministério Público já, para ver, porque não resolve.